Hoje vamos falar sobre um assunto muito comum. Vamos falar sobre tatuagens. Hoje gostaria de falar convosco sobre tatuagens. Mas não pensem que se é mais uma daquelas mensagens de repressão e de porque alguém tem ou não tem uma tatuagem, não tem nada a ver com isso. Isso não tem nada a ver com os que têm ou não. Porque nós não vamos condenar essas pessoas. Hoje a mensagem vai ser um bocadinho diferente. Quem aqui sabe qual é a capital do mundo das tatuagens? Está ali um senhor que sabe. Quase certeza que ele sabe. Qual é que é? Essa mesmo, Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong é a capital do mundo das tatuagens. Ah, não sei. Hong Kong é a capital mundial de tatuagens. E é na cidade de Hong Kong que há mais lojinhas de tatuagens que em qualquer outra parte do mundo. De tal maneira que um repórter, uma vez, foi lá fazer uma reportagem e foi a Hong Kong, é óbvio. Ele é parti a Hong Kong e foi falar com o tatuador mais famoso que lá havia. Ele é parti ele é parti para 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 o homem que fez o tatuagem no país lá, o mais conhecido, o mais famoso. Foi entrevistá-lo. E uma das perguntas que ele fez uma das perguntas que ele fez foi qual é a tatuagem que as pessoas mais lhe pedem que as pessoas lhe pedem o mais? O que fazer? Para para o que lhes pedem mais? O que lhes pedem o mais? A resposta foi a resposta foi nascido falhado. Eu sou nã falhado born to lose Ah, sim. Eu sou nã raté Ou seja é uma tatuagem onde tem um título por cima que diz que eu nasci para ser falhado. Depois o tatuador que estava a ser entrevistado fez a seguinte afirmação explicando ao repórter ao jornalista que o que você tem que entender é que o que as pessoas normalmente fazem numa tatuagem no corpo é qualquer coisa que eles já têm tatuado na sua mente ou seja que a pessoa já crê naquilo que vai tatuar no corpo. a pessoa croa já ou seja que vai demanda para que faça ele como tatuagem. Tatuagem torna-se uma evidência exterior de algo que já está na sua mente. Então nós começamos a pensar como o nosso inimigo gosta imenso de tatuar a nossa mente e carimbar pessoas e escrever com uma tinta permanente como que tu és falhado que tu és raté és um fracasso fracasso és viciado em drogas foste abusado és lixo tu és um poubele não vales nada tu não fos rien não sabes fazer nada de jeito tu não és ninguém tu não és rien tu não és ninguém nunca ninguém te vai querer jamais só algumas tatuagens que o nosso inimigo tenta tenta colocar na nossa mente e se não tivéssemos cuidado vamos permitir que estas pensamentos sejam tatuadas na nossa mente há pessoas neste mundo que já foram tatuadas na sua mente essas pessoas têm uma mentalidade que se alguém vai falhar vou ser eu se alguma oportunidade aparecer se alguém conseguiria fazer alguma coisa para chegar ao lugar e à última da hora dar cabo de tudo e mandar tudo por água abaixo vou ser eu se alguém vai meter os pés pelas mãos vou ser eu se alguém vai ter azar vai me calhar a mim se alguém tiver para ser chamada para uma promoção vão ser todos menos eu alguém conhece alguém assim é preciso estar-se muito tatuado na mente para vermos como nos dias de hoje moças e moços jovens se dão a rapazes e raparigas em relações e se metem em relações entre e está-se bem é normal é comum fazer-se isso alguma coisa aconteceu no seu interior alguma coisa aconteceu na sua maneira de pensar deixe-me explicar uma coisa em 1942 Cristóvão Colombo tu conheces Cristóvão Colombo para quem está a ver a filmagem é o rapazinho da APCAD que sabia a resposta para a capital das tatuagens e Cristóvão Colombo velejou a partir de Espanha não foi e sabem que naquela altura havia aquela mentalidade que chegando à linha do horizonte como o mundo era quadrado assim que se passava à linha do horizonte caia-se para o outro lado caia-se a pique porque depois da linha do horizonte era o abismo então havia uma frase que eles tinham nas bandeiras nas bandeiras dos barcos que dizia espero pronunciar bem que dizia ultra ultra nihil ultra nihil ultra nihil ultra nihil mas sabem uma coisa à medida que eles continuaram a fazer as descobertas à medida que eles se lançavam nos mares desconhecidos e viram que para além da linha do horizonte havia mais terra havia mais coisas a descobrir eles chegaram a um ponto que eles retiraram o nada para além e começaram a colocar mais para além eles mudaram a maneira de pensar mudaram a sua mentalidade por vezes fazemos no nosso mundo tão pequeno que o nosso inimigo nos leva a pensar ele tatua na nossa mente que não há nada mais para além pessoas vivem apenas de garrafa em garrafa as pessoas vivem de garrafa em garrafa de vício em vício de relacionamento em relacionamento de uma cama à outra e começamos a pensar não há nada mais para além disto não há nada melhor para mim não há nada para além daquilo que eu estou a viver agora o que se passa é que fomos tatuados no nosso inimigo da nossa alma que quer que aceitemos que não há nada mais para além mas hoje eu declaro que há algo mais para além há algo mais além quer dizer que nós servimos a um Senhor que veio remover estas tatuagens estas tatuagens da nossa mente e fazer todas as coisas novas e fazer todas as coisas novas e ele dá uma nova visão e dá uma nova visão e dá uma esperança um futuro um futuro pois ele sabe que os planos que ele tem para nós são de bem e não de mal e não de esperança e do futuro amém temos que aceitar que vivemos num mundo que tenta de nos tatuar claramente há mais para além e há mais para além vou-vos contar uma história vou-vos contar uma história em 1800 em 1886 em 1886 Walter George Walter George quebrou o record mundial abatiu o record mundial por correr a distância de uma milha por ter corrido um quilômetro a pouco um quilômetro um quilômetro e seiscent em quatro minutos em quatro minutos e quarenta e nove segundos record mundial da altura record mundial em 1886 o senhor Walter George é uma máquina um furtão um volcão em 1923 estamos a falar de quase 40 anos depois 36 anos para ser mais exato houve um atleta que limpou dois segundos a este record dois anos mais tarde na década de 30 houve dois homens que nasceram numa região no centro da Inglaterra e ambos foram diagnosticados com uma doença essa doença segundo o especialista ou médico dizia que eles iriam ficar dependentes de uma cadeira de rodas de chais rolantes para o resto das suas vidas não podiam andar muito menos correr um destes homens aceitou o diagnóstico o médico sabe ele é especialista se ele diz que eu estou assim eu estou assim esse homem ficou na cadeira de rodas até os dias de hoje não corre não anda está dependendo de uma cadeira de rodas o outro homem chamava-se Roger Bannister fez recentemente 85 anos cheio de saúde sabe uma coisa 6 de maio de 1954 estamos a ver mais ou menos 30 anos depois daqueles recordes terem sido batidos em Oxford na Inglaterra este homem fez o impossível porque todos os atletas da Europa todos de todos os países da Europa que na altura eram se alguém corre bem são os europeus e todos eles achavam ser impossível correr uma milha num espaço num tempo inferior de 4 minutos estamos a falar de um homem doente foi o médico que lhe disse você vai ter que andar o resto da vida na cadeira de rodas este homem a quem foi diagnosticado uma doença juntamente com o outro recusou-se a aceitar este diagnóstico este homem quebrou o recorde do mundo de velocidade de vitesse para percorrer uma milha para correr 1 km e bateu o record em 3 minutos em 3 minutos e 59 segundos numa altura em que todos os que eram normais diziam que era impossível andar abaixo dos 4 minutos estamos a falar de alguém que era suposto estar numa cadeira de rodas pela primeira vez a tatuagem da limitação foi apagada a été e face houve um homem que foi capaz de bater o record dos 4 minutos sabem uma coisa nos 4 anos seguintes e 4 anos depois 25 pessoas 25 pessoas conseguiram correr abaixo dos 4 minutos era impossível mas o que é que aconteceu? o que é que aconteceu? a tatuagem foi apagada a tatuagem foi apagada a tatuagem foi apagada mas não era impossível mas não era impossível? a parte mais interessante desta história verídica é que está medicamente também registrado é que o médico que diagnosticou no início a doença a estes dois jovens voltou a rever todos os exames porque não era normal ele está ali a fazer uma revisão dos exames que eles haviam feito no início não era normal porque alguém que não pode passar sem uma cadeira de rodas não pode bater recordes do mundo de velocidade então ele foi rever os testes médicos não é normal e ele verificou então o seguinte afinal de contas o Sr. Roger Bannister realmente tinha a doença diagnosticada e tal como ele tinha dito ele não deveria poder andar nem correr para o resto da sua vida no entanto houve um erro com o outro Sr. o outro Sr. a quem foi diagnosticado algo que ele não tinha aceitou um diagnóstico alguém que podia andar alguém que podia correr aceitou um diagnóstico foi tatuado na sua mente e até o dia de hoje continuou preso uma cadeira de rodas e continuou em uma cadeira de rodas a mensagem de hoje é bem simples estou aqui hoje a falar para vocês para vos encorajar a não sermos apanhados pelas tatuagens que este mundo nos tenta impingir o mundo vai tentar convencer-nos que é normal curtirmos a vida enquanto somos jovens é uma boa desculpa para fazermos a vida do nosso jeito assim podemos fazer todo o tipo de experiências com drogas sexo só porque os outros andam a fazer o mundo vai tentar convencer-nos que é normal experimentarmos relações sexuais com vários parceiros que assim conseguimos ver com quais somos compatíveis esta ouvi eu o mundo vai tentar convencer-nos que para criar uma família que honre e ama a Deus e teme a Deus nos dias de hoje é muito difícil ou quase impossível vai tentar convencer-nos que o casamento não vai funcionar porque ninguém na nossa família conseguiu estar casado mais do que sete ou dez anos portanto isto mais tarde ou mais cedo vai acabar em divórcio vai convencer-nos que é normal morrer de ataque cardíaco morrer de ataque cardíaco porque 12.6% da população mundial morre de ataque cardíaco há uma grande percentagem de morrer de ataque cardíaco sabem uma coisa 9.7% 9.7% das pessoas no mundo morrem de doenças cérebrovasculares 6.8% de doenças respiratórias e vocês perguntam então e de cancro quantas pessoas morrem de cancro e de cancro e de cancro quem aqui sabe que morrem mais pessoas nas estradas no dia de hoje do que de cancro mas às vezes vem pensamentos que nos tentam tatuar a mente porque algum amigo ou alguém da família apanhou uma doença qualquer que nós também podemos apanhar isto não vai acontecer mas corremos mais o risco a caminho de casa ter um acidente que morrer de qualquer uma das doenças que falamos agora mas a nossa mentalidade vai logo para ah e se eu apanho isto ou se aquilo me acontece é hereditário falando de hereditário qual é a nossa filiação? então é hereditário é do pai nós recebemos saúde vida e abundância não é só vida normal não é só saúde normal é vida e saúde e abundância isso é que é hereditário então nós temos que aprender a recusar as tatuagens que o mundo nos impõe que o mundo nos impõe porque o mundo vai dizer-nos que o mundo dirá que seremos sempre uns viciados seremos sempre um fracasso seremos sempre um fracasso nunca vamos sempre ninguém tu nem foste para a faculdade tu nunca vais lá nenhum na vida vai dizer-nos quando olhamos para o espelho para não gostarmos daquilo que vemos vai se calhar nos começar a forçar a fazer dieta e começar a obrigar-nos a fazer aquilo que nós não queremos aquilo que não faz bem à nossa saúde isto é grave isso é uma tatuagem na nossa mente isso é um tatuagem no nosso espírito a Bíblia diz o seguinte Romanos 12 Romanos 12 vamos abrir por favor vamos abrir por favor vamos ouvir por favor então vamos ler o versículo 1 e 2 vamos ler o versículo 1 e 2 vamos ler o versículo 1 e 2 Romanos 12 1 e 2 santo e agradável santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e vejam agora a parte da tatuagem e não sendo conformados com as tatuagens deste mundo as tatuagens deste mundo então tem ou não tem as tatuagens na Bíblia o mundo tenta ou não nos tenta impingir uma maneira de pensar e tenta ou não tenta fazer-nos ver as coisas à sua maneira daquilo que é normal não permitam estão a ouvir não permitam que a maneira de pensar deste mundo que é a maneira de pensar do século presente vos tatue e transforme a mente numa imagem para a qual Deus vos chamou não deixem que o mundo vos tatue uma imagem na vossa mente de uma imagem que não tem a ver com o propósito de Deus é isto que está a dizer quando fala não vos conformais com este mundo mas sejam transformados pela renovação da mente da inteligência estou aqui para dizer hoje isso é para vos dizer hoje que vocês são de Deus e mais e mais e vocês são quem Deus diz que vocês são que vocês são não quem o mundo diz que vocês são mas quem Deus diz que vocês são tenho aqui uma notinha de 20 euros e já tenho ali o jovem entusiasmado ali à frente nota de 20 certo podia ser de 5 de 100 ou de 500 vamos falar da história desta nota de 20 o Banco Central mandou fazer o bilhete a nota deram-lhe um valor 20 euros fôs em circulação no mercado e digamos que ela saiu da imprensa onde foi feito onde o seu criador estabeleceu um valor vamos dizer que foi 20 euros neste caso e que por alguma razão depois de uma ou duas transações foi parar a um negócio de droga não precisamos pensar que foi uma compra multimilionária pode ter sido alguém aqui embaixo na rua ou mesmo assim em baixo na rua alguém que encontrou um fornecedor e comprou um pacotinho e deu uma nota de venda em troca não precisamos estar a pensar em grandes montanhas grandes vamos falar aqui em Luxemburgo nas nossas ruas a seguir deste negócio de droga mais três ou quatro transações vai parar nas mãos de uma prostituta e acaba por fim um negócio corrupto com uma fraude qualquer esta nota teria viajado a viajar entre uma casa de toxicodependência talvez um quarto de hotel ou uma chambre de hotel onde houve imoralidade e passou por não ser por que razão e veio cá parar esta manhã aqui pergunta que eu tenho para vocês qual é o valor desta nota? e agora? ainda vale 20 euros ele continua a ser 20 euros quanto é que ela vale 20 euros? 20 euros certeza mas por que ela vale 20 euros? por que ela vale 20 euros? é o valor que o criador estabeleceu não importa por onde é que ela passou não importa por onde é que ela passou ela continua a valer e continua a ver a valor que o criador estabeleceu o criador tem visto tudo pelo qual nós temos passado tem visto cada frustração ele tem visto cada fracasso nos faiblesses nos écheques cada dificuldade que nós passamos tem visto como às vezes nós somos maltratados não somos reconhecidos somos tratados como lixo tratados como uma poubeira como um descheio mas nós não perdemos o valor mas não perdemos o valor podem pisar-nos podem andar por cima nós aos saltos mas nós não perdemos o valor Deus ama-nos e Deus escolheu-nos e nesta manhã todas estas rugas todas estas marcas todas estas marcas vou usar outra palavra se calhar para vocês ligarem com o resto da mensagem todas estas tatuagens que nos têm sido impostas que têm sido colocadas na nossa mente Deus quer retirá-las Deus nesta manhã Deus nesta manhã diz não desistas continue desiste levanta os braços leve-te mão leve-te braço não desiste não desiste tu tens valor tu tens o valor que eu estabeleci tu tens a valor que eu estabeleci diz assim em Filipinos 3, 13 e 14 Filipinos 3, 13 e 14 e diz que mas uma coisa eu faço mas eu faço uma coisa é que esquecendo-me das coisas que estão para trás avanço para as coisas que estão diante de mim prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo Gostava de finalizar para explicar como funciona o processo de remoção de enlevement de uma tatuagem de um tatu como um pelote o processo sabem que o processo natural também tem uma verdade espiritual então quando alguém deseja retirar uma tatuagem sabe que são necessárias duas coisas a primeira é uma luz vocês dizem luz sim uma luz laser que vai incidir nessa tatuagem a luz por si só não apaga a tatuagem se nós pegássemos num laser e pegássemos num bocadinho de pele e colocássemos o laser sobre a pele acabámos por queimar a pele isso não apaga a tatuagem não é o laser sozinho que apaga a tatuagem e foi isso que me chamou a atenção é o laser no exterior acertando na tatuagem que vai diretamente sobre a tatuagem começa a fazer trabalhar o segundo elemento o segundo elemento é o sangue que debaixo da superfície da pele começa a trabalhar é quando o laser no exterior atinge na tatuagem e o sangue por baixo começa a trabalhar o que é que fala a palavra? o que é que a palavra pode nos dizer? a luz é o quê? a luz é o quê? a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho é a luz salmos 119 e é quando a luz começa a atingir estas imagens estas tatuagens que o inimigo tem colocado na nossa vida dizendo que nós não somos ninguém que nós não valemos nada não chegamos a parte alguma e numa manhã como esta nós ouvimos a palavra de Deus e hoje por exemplo o pastor Paulo ensinar só há uma coisa que é luz para a nossa vida e se acerta na tatuagem e o sangue começa a trabalhar é quando nós ouvimos que Deus nos coloca por cabeça e não por cauda que Ele nos ama que Ele fez de nós mais que vencedores que Deus é por nós ninguém pode ser contra nós e quando ouvimos estas tatuagens e começamos a ouvir isto e Deus diz não desistas eu conto contigo estamos perante uma tatuagem e Deus diz tu és melhor que isso é quando ouvimos isto e isso começa a atingir o exterior então o sangue de Cristo começa a trabalhar e o sangue de Cristo começa a trabalhar a trabalhar no interior a palavra a luz vem do exterior ao nós ouvirmos ao nós ouvirmos a palavra ao nós ouvirmos a sua luz quando nós ouvirmos a sua luz o sangue de Jesus começa a trabalhar no nosso interior é aí que a luz e o sangue tem o poder para purgar a iniquidade para fora da nossa vida retirar esta imagem se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram tudo é feito tudo é feito novo é feito novo as tatuagens são removidas nós somos feitas novas criaturas nós somos feitas novas criaturas podíamos falar de um alcoólico ou um toxicodependente e aqui vem a verdade aqui vem a luz aqui vem a palavra e o sangue de Jesus começa a trabalhar a quebrar vícios a eliminar todos esses vícios amarras coisas do nosso passado de abuso sexual por exemplo coisas que no natural não há esperança nosso Salvador o nosso Salvador que deu o seu Filho Jesus por nós faz com que o seu sangue comece a trabalhar o nosso Salvador o sangue foi derramado na cruz que fez nós mais que vencedores e somos mais que vencedores pelo sangue do Cordeiro não importa o passado ou o que tínhamos feito e se Satanás continuou a trazer coisas do passado tenho uma boa notícia se Satanás ou o mundo começam-nos a colocar coisas, tatuagens do passado é muito boa notícia sabem porquê? está a ficar sem material fresco vemos que jovens hoje a quem o inimigo tenta tatuar a mente dizendo que o mundo é assim não, peço desculpa se o mundo dizendo que o mundo diz que tu és quem tu és então podes fazer como os outros experimenta isto experimenta aquilo deixa-te irem sabem que mais? isto não é realmente o que tu és Deus tem um plano para tu e para a nossa vida se ele nos mostrasse hoje o resto da nossa vida nós íamos aumentar a porcentagem de pessoas que morreram de ataque cardíaco nós íamos nos assustar mas Deus está pedindo nesta manhã uma rendição completa que Deus está querendo é que nós permitamos que o seu sangue a sua verdade a luz possa remover estas tatuagens de depressão vício ansiedade preocupação medo e que a luz atinja isso porque o sangue de Jesus vai entrar em ação como eu disse estava a finalizar como eu disse eu termino Deus não nos deu o espírito de temor mas de poder e amor e uma mente sã uma mente saudável e não é saudável porque andamos a comer uma fruta uma maçã por dia como diz o dentista e só comemos pão integral mas é porque nós buscamos fazer bem ao nosso corpo mas acima de tudo a melhor maneira de fazer bem ao nosso corpo é buscar a vontade de Deus e não nos conformarmos com a mentalidade deste mundo deixar que cada vez que uma mensagem é trazida como pensamento é enviado pelo Facebook ou como mensagem que o pastor envia que isso nos toque e que nós deixemos que essa barreira essa tatuagem isso caia porque o sangue de Jesus está a trabalhar estou certo que nesta manhã há aqui pessoas a quem o mundo ou o diabo tatuou nas suas mentes e tentou tatuar de tal forma profunda que ele já pensa isto está feito para garantir o resto das vidas desta tatuagem eles já não se livram mas quero-vos dizer que está escrito em Provérbios 16 que pela misericórdia e a misericórdia é o sangue o sangue de Jesus que foi derramado e a verdade e a verdade é a palavra é a luz então a iniquidade que neste caso vamos pôr aqui como toda explicação que são pecados escolhas erradas é perdoado apagado e pelo tumor do Senhor os homens se desviam do pecado e não pensem que minhas irmãs estão aqui nesta manhã que é só para os homens este é um homens com um H grande é para a humanidade não é aquele homem macho em casa é para a humanidade toda os homens as mulheres os idosos os mais novos as crianças sabem que as crianças podem ter temor do Senhor então se este culto foi para si nesta manhã vamos neste momento pôr-nos de pé e